E duas pessoas foram vítimas de balas perdidas ontem na zona norte de Rio Preto. As ocorrências foram registradas em locais e horários diferentes. Repórter Melissa Alcântara está na cidade e tem todos os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Conta aí como que foram essas ocorrências. Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a primeira delas foi às 11 horas da noite no bairro Solo Sagrado, Zona Norte, aqui de Rio Preto. Um jovem de 18 anos, Jéssica, estava caminhando com a namorada dele quando duas motos passaram por eles e os pilotos começaram a atirar contra um grupo de pessoas que estava por perto. Este jovem acabou então sendo atingido por um dos disparos na perna. Ele foi socorrido e levado para a UPA Norte e de lá encaminhado para a Santa Casa que até o momento não disse qual o estado de saúde dele. Já na madrugada, por volta das duas e meia da manhã, uma adolescente de 14 anos foi atingida no joelho por um outro disparo de arma de fogo enquanto caminhava com uma amiga. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital de base aqui de Rio Preto onde nesse momento passa por uma cirurgia. Agora, de acordo com a polícia, essa adolescente tem passagens por tráfico de drogas e até agora nenhum suspeito foi encontrado ou identificado nenhum suspeito de ter feito esses disparos contra essas duas vítimas. Jéssica. Certo então, Mel, obrigada pelas informações. Até daqui a pouco.